Bom, gente, então vamos continuar, tá? A partir de agora, sem mais delongas, tá? Então vamos continuar aqui. Lembrando, gente, o pessoal da equipe, tá? Já deixa o seu áudio ligado. Assim que um terminar, o outro já continua, certo? Pra não ficar demora, nem ficar buraco nas apresentações. Na apresentação, certo? Beleza, podem começar. Bom dia, nós somos a equipe que é o Carlos, o Guilherme e eu, Mariana, e a nossa lei é Bill Arbit. Isso. A história da lei Bill Arbit. Ela foi um ato do parlamento do rei do Guilherme, que autorizava qualquer habitante a prender qualquer navio suspeito de transporte escravo, algo do tipo. Ela durou, parece que foi 1845 até 1850. Motivos da lei, entre aspas. Ela foi uma lei que nem foi feita pelo Brasil exatamente, ela foi feita pelo Reino Unido. E foi feita porque, após duas revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Haitana, para qualquer pessoa que tenha dúvida, a Revolução Haitana foi a Revolução de São Domingos. E um fato interessante é que ela foi a primeira revolução, tipo, de independência de algum local, que após ela foi comandada por negros. Ela foi a primeira revolução de independência que, depois disso, foi comandada por negros. E, após isso, o Reino Unido começou o movimento abolicionista. E o Lord Arbit, ele queria que todo pelo Atlântico Sul não tivesse mais escravidão. E ele deu à Marinha Real Britânica o direito de destruir, apreender e acabar com qualquer navio que fizesse o tráfico de negros. Escravo, né? Exatamente. Perfeito. Uma das características dessa lei é que foi uma primeira lei com intuito de abolição, de escravidão. E ela não era uma lei exatamente brasileira, né? Ela foi criada pelo Reino Unido. E até o povo brasileiro reclamava que essa lei não deveria existir, porque ela não foi criada nesse país, né? Eles eram contra essa lei. E, de 1845 a 1851, foram abortadas pela Marinha da Real Britânica 368 embarcações brasileiras que faziam tráfico de escravos no Brasil, né? Exatamente. Muito bem. Acabou. Pronto. Então, não cancele não ainda, tá? Volta um pouquinho, Mari. Volta um pouquinho. Outro slide. Beleza, volta mais um pouquinho pro outro. Pronto. Beleza. Pode deixar aí nessa primeira capa. Bom, gente, deu pra entender bem, né? Ela é Bill Abrams, então ela foi a primeira lei. Cara, parabéns, tá? Gostei muito da divisão dos pontos que vocês levantaram, tá? Parabéns mesmo, gostei. O slide também ficou muito bom. Parabéns, gostei bastante desse slide também. Ficou bem resumidozinho, bem chuto, bem legal mesmo, tá? Bom, então, resumidamente, gente, a Líbia e o Abner foi feita em 45, né? Durou até 51, mais ou menos, certo? Foi a primeira lei. Teve toda essa treta com o Brasil. Você vê como o Brasil é sacana, né, mano? Só porque a lei não era brasileira, especificamente brasileira, eles não queriam aceitar. Né? Só por isso. Os senhores, né? Exatamente, né? Os senhores de escravo. Até porque, como a gente sempre fala aqui, gente, acho que foi até a Gabi que comentou ontem, que, cara, escravo não era baratinho, não, mano. Escravo era muito caro. Escravo era artigo de luxo. Não era qualquer um que tinha escravo, não. Entende? Inclusive, esse foi um dos motivos de muitos capitaniacos terem dado errado. Porque os capitaniacos não tinham tanto dinheiro, assim, para investir em escravo. Porque quem trabalha a parte pesada, os filhos pesados, é os escravos. Beleza? Então, não tenho mais nada a acrescentar. Perfeito, gostei da apresentação. Antes de a gente começar aqui a apresentação do pessoal, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Desde a Lei Bill Aberdeen, que foi a primeira grande lei, assim, de 1845. Gente, qual era o objetivo assim por trás delas? Gente, não esqueçam, cara, que como a Mari falou muito bem falado. Viu, Mari? Parabéns por ter falado essa informação importante. Gente, essas leis começaram logo após a Revolução Industrial. E vocês viram que a Revolução Industrial foi a raiz do capitalismo. E no capitalismo funciona como? Lei da oferta e procura. A venda, o comércio. E, gente, só há comércio quando tem gente comprando. Certo? Quando há compra e há venda. Deu para entender, gente, agora? E aí vem a pergunta. Não precisa nem me responder, porque é óbvio. Escravo tem salário? Não. Não tem. Então, gente, era por isso que era necessário acabar com a escravidão. Por isso que essa Revolução Raitana, a guerra com a Mari comentou, hoje, ela foi importante. Porque ela fez com que o Reino Unido, que na época era o país mais poderoso do mundo, a região mais poderosa do mundo, fez com que ela abolisse a escravidão primeiro. E, a partir dela, as colônias americanas aqui na América do Norte começaram a abolir a escravidão. E aí começou essa onda de abolir a escravidão. E, como eu falei para vocês, o Brasil, como sempre, sendo Brasil, sendo Brasil, foi o último país a abolir. Certo? Por quê? Mas a pressão foi imensa. Como eu já falei para vocês, eu até indiquei um filme para vocês, não sei quem assistiu. Vou indicar de novo, tá? Tem um filme no YouTube chamado Mauá, o Imperador e o Rei. Certo? Que é a conta da história do famoso barão de Mauá. E aí, nesse filme, é mostrado, gente, muito bem mostrado a pressão tremenda que o Brasil levou para acabar com a escravidão. Porque escravo não tem salário. Certo? E, obviamente, se tem um regime de escravidão, obviamente não tem indústria. Mas, enfim, meus amores, vamos lá. Vamos para a última lei. Apesar de que eu queria muito que tivesse apresentado a lei do sexo agenário, para a gente poder encerrar. Mas, enfim, essa aqui vai ser a última lei em onda cronológica. Mas, amanhã, a gente faz a do sexo agenário também, que é importante. Podem começar, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Faça aí, Vi. Bom, então, lembrando sempre, já deixa o seu áudio ligado, para assim que terminar um, o outro já vai em seguida. Hoje eu vim falar um pouco da Lei Álva. Dia 13 de março de 1988, a Princesa Isabel assinou a Lei Álva, que foi o fim da escravidão na época do Brasil. Segundo o histórico, a escravidão chegaria ao fim, de qualquer maneira. E aí, pessoal, o próximo, o Ândia Gabi, como é que é? Não pode expressar isso daqui, não. Deu uma travada. Nos anos de 1940, cresceu o número dos estravos que juntavam dinheiro e comprava a própria liberdade. E os outros fugiam. No caso aí, gente, é 1840, tá? Só um detalhezinho que eu já queria adiantar para vocês aqui. É o seguinte, que a partir daquela lei do ventre livre, e a partir da lei de Eusébio de Queiroz, alguns escravos começaram a ter a oportunidade de juntar dinheiro e comprar a euforria, tá? Ele comprava a sua liberdade. Era muito difícil isso acontecer, mas, de certa maneira, isso aconteceu. Beleza? Pode continuar. Passa aí para o outro, V. Goste, minha filha, você. Ah, já vai. No final do século XIX, no entanto, o mundo consolidava de modo de produção industrial, onde a força humana já não era imprecidível. O regime escravocrata entra em decadência em vários países europeus que declaram a extinta a escravidão em seus países. Da mesma forma, os abolicionistas, os negros acorreados, o Reino Unido, a família imperial, eles pressionam o governo brasileiro para abolir a escravidão. No dia 13 de mais de 1888, o Senado se reuniu para discutir sobre a lei da abolição da escravidão, que saiu aprovada. E, imediatamente, o documento, ele foi levado para o passo da cidade do Rio de Janeiro, onde a princesa Isabel, como regente do Império, aguardava para poder assinar esse documento. Ao lado dos senadores como Manuel Pinto de Sousa Dantes, o senador Dantes e outras autoridades do Império, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea que declara a extinta a escravidão no Brasil. Essa lei, ela tinha apenas dois artigos. A princesa Isabel, como regente, em nome de Sua Majestade o Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. A primeira foi declarada a lei da escravidão no Brasil e a segunda que revogam-se as disposições em contrário. Pode passar. Certo. Agora, um detalhezinho, tá? Pode continuar. Próximo, pode... Professor? Dá continuidade. Tá escutando? Uhum. Pode falar. Pode falar um pouquinho mais alto para ficar um pouquinho melhor. Eu sou bem baixinho a sua voz. Bom, com a assinatura da lei áurea, os lados familiares retiraram o suporte ao imperador porque não concordavam em não receber nenhuma indemnização pelos escravos libertos. Deste modo, passaram a... Deste modo, passaram a apoiar os republicanos que cresciam principalmente nas fileiras do exército. Um ano e sete meses depois, a monarquia seria derrubada e a família imperial expulsa do Brasil. Ou seja, nesse tempo, eles já estavam querendo um Brasil-república. Quanto à Princesa Isabel, sua popularidade cresceu. Recebeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro em reconhecimento do seu gesto pela abolição da escravidão. Além disso, seu gesto ficou na memória dos negros libertos. Só que, como eu coloquei aqui no slide, a família real, ela nem se importava com essa causa e a Princesa Isabel em especial não tinha um mínimo de entusiasmo na política. Então, ela só foi a mão que assinou a pena porque o pai dela, o Dom Pedro II, estava doente. Exatamente. Até a década de 70, era festejada como a verdadeira e responsável pela abolição da escravidão no Brasil, pela abolição da escravidão no Brasil, quando começou a ser questionado seu papel. Atualmente, setores de movimento negro preferem celebrar o dia 20 de novembro, morte de zumbi, como uma data de reflexão. Uma data de reflexão não só para os negros, como para os brancos também, porque zumbi foi o cara. Quanto aos milhares de escravos, não restou-lhes muitas alternativas, ou continuavam o trabalho nas fazendas, ganhando pouco, ou partiam para as cidades onde realizavam atividades precárias. Curiosidades. A palavra áurea atribuída... Ah, termo não? Não. Qualquer coisa, vocês podem tentar ir um pouquinho mais acelerado ou dar um resumo nas suas falas, porque tem... Está faltando cinco minutinhos para terminar. Pode continuar. A imigração europeia. A abolição da escravatura representa um ato de libertação, embora o país não se demonstrasse preparado para absorver os escravos postos em liberdade. Ainda que tivessem planos para entregá-los à sociedade, o governo imperial não teve tempo de promover políticas públicas voltadas para os negros. Com o golpe republicano de 1889, o novo regime tampouco se interessou em promover a cidadania entre a população negra. Com a visão eurocêntrica que tinha a Europa como centro do... do mundo, né? Os fazendeiros achavam que o trabalho negro... Achavam que os negros não se acostumariam com o trabalho afalariado, afirmando que o trabalho escravo era melhor. Eu não sei como é que eles pensavam isso. Foi um... uma desculpa muito esfarrapada, né? Porque todo mundo sabe que os negros foram trazidos ao Brasil justamente por terem um porte muito... É, entre aspas, a gente tem um porte físico melhor no trabalho. É uma coisa absurda o negócio desse. Mas, enfim. E a população negra, ela disputava o mercado de trabalho com os imigrantes, com a população europeia. E é claro que os europeus, né? Tinham mais privilégios, digamos assim. Raíle, sua vez. Curiosidades. A palavra áurea, atribuída à lei que pôs fim ao fim da escravidão no Brasil, é uma palavra que significa ouro, ao referir-se ao novo período iluminado que surgia no país. Em 17 de maio, foi rezada uma missa campal em frente ao Paço de São Cristóvão, atual museu da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde esteve presente o escritor Machado de Assis. Por coincidência, os debates parlamentares se estenderam até o dia 13 de maio, data de nascimento de Dom João VI de Portugal, bisavô da Princesa Isabel. Por isso, dia 13 de maio é comemorado o dia da abolição da escravatura. Pronto. Exatamente. Todo mundo já... É aqui no final que eu tô com muita vergonha de ter escrito. Não, mas pode falar. Sobre a abolição da escravatura de antes e as consequências até hoje, que é o que nos resta a entender. Por mais que eu sou das pessoas que dizerem que a abolição da escravatura tenha mudado o destino dos negros, tenha-lhe feito ser consideradas pessoas assim como quaisquer outros, sabemos que não é verdade. Os negros sofreram muito, até porque não é fácil se reerguer. Não se arranja um trabalho e um lugar para morar da noite para o dia. Mesmo assim, eles não desistiram. Até hoje, muitas das consequências da abolição estão presentes, como o racismo. Por mais que seja um crime, a sociedade, não todos, mas muitos, não se importam. Me pergunto quantas pessoas já pararam para pensar nos que passam fome, nos desempregados e ou nos moradores de rua. Seria hipocrisia da minha parte dizer que apenas negros sofrem com tais problemas sociais, mas a maioria esmagadora é negra. com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Tem até um pensador, um antropólogo, que ele dizia assim, ele costuma dizer assim, o Brasil é negro. De fato, se você for observar, mais de 80% da população brasileira é negra. E mesmo assim, é a que mais sofre, é a que faz passar fome, é a que tem os piores empregos. Gente, não é assim, ah, mas tem a questão da meritocracia. Gente, pelo amor de Deus, basta você orar. ainda hoje, qual a predominância da cor dos garis? Negros. Qual a predominância da cor de pele das faxineiras? Negras. Então assim, cara, é muito, como a Vitória comentou, seria muita hipocrisia da nossa parte fingir que isso não existe. Fingir que isso não existe. Fingir que racismo não existe. Raramente, a gente vai ver um médico, um advogado, mora aí. Raramente. Raramente. E outra, viu, Gabi? 0,1%. Viu, Gabi? E outra, não fique com medo de falar negro, não, tá? É um médico negro, advogado negro ou preto, tá certo de duas maneiras. Quando você fala com respeito, tanto usar o termo negro quanto preto, está certo. Às vezes a gente fica meio com vergonha meio acanhada de falar a palavra negra e de falar meio moreno. Ah, porque eu fui falando moreno, moreninho, mas é negro mesmo, a gente não pode ter vergonha disso. Contando que você fala com respeito, claro. Então assim, gente, parabéns pela apresentação, tá? Amanhã nós vamos encerrar. E aqui no final a gente colocou a referência, tá? Se o senhor quiser ler o texto. É isso, exatamente. Muito bem. Toda apresentação que se preze deve ter...